Olá, aqui é o Dr. Fernando Freitas, da Odontologia Fernando Freitas. Novamente estamos aqui na TV Sul para falar um pouquinho sobre os tratamentos com implante dentário. Pessoal, novamente estou aqui para falar sobre a prótese protocolo, que é aquela que devolve todos os seus dentes de forma fixa em menos de três dias. Pessoal, infelizmente para esse ano já estamos com a nossa agenda lotada e não vamos mais conseguir entregar os tratamentos antes da festa de ano novo. Mas para você que tem a vontade de ter o seu novo sorriso já para o ano que vem, estamos já fazendo a agenda de janeiro. Isso mesmo, se você quer recuperar o seu sorriso, começar o ano novo com uma vida nova, com um sorriso novo no rosto, há a oportunidade agora. Nos procurando agora ainda, em dezembro, e fazendo a sua avaliação, vamos garantir as mesmas condições que estavam em dezembro para o início de janeiro. Desta forma, você garante o seu sorriso para o ano novo e ainda com as condições do ano passado. Então, não perca tempo. Para recuperar o seu sorriso, se livrar daquela dentadura e ter de volta os seus dentes fixos, é só procurar a gente na Rua Aparecida nº 510, aqui no centro de Guaxupé. Ou marcar a sua avaliação pelo WhatsApp 91610920. Não esqueças das promessas de início de ano. Seu sorriso novo pode ser mais uma dessas promessas, e é essa sim que eu garanto para você que vamos realizar. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.